Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte. Vão preparando o material de vocês lá na página 31, que, enquanto vocês preparam, eu vou lembrando a nossa aula anterior. Lembram que nós conhecemos uma obra de arte do artista Jim Brinkedin? Ele fez uma joaninha totalmente simétrica e também geométrica, que foi o assunto que nós conhecemos na aula anterior. Tivemos a oportunidade de criar alguns desenhos na malha geométrica. E hoje nós vamos conhecer... E hoje nós vamos conhecer como é um desenho totalmente simétrico formando um painel. Olha só, deixa eu apresentar para vocês. Aqui nós temos dois painéis. Este daqui e este daqui. Olha só que bonitinho! Percebem que o desenho se repete várias vezes? E é o mesmo desenho, ele não muda. Olha lá, vou deixar bem pertinho aí para vocês. É o mesmo desenho, ele não muda. Na primeira parte nós temos como se fosse o rostinho de algum animal. E na segunda, que é este daqui, laranja e vermelhinho, nós temos também alguns desenhos que foram feitos na malha geométrica. Crianças, o nosso desafio vai ser criar um desenho assim, um painel. Então, lá no verso da página 31 de vocês, lá no 32, vocês vão ter duas malhas. Esta daqui que é mais fechadinha e esta daqui que é mais abertinha. E o desafio vai ser criar um desenho. Eu também vou criar o meu. E eu separei para a aula de hoje as minhas canetinhas. Então, se vocês têm canetinhas aí também, lápis de cor, lápis de escrever, o material que vocês tiverem, aproveitem e façam um desenho bem lindo. Eu vou fazer o meu e já mostro aí como é que ficou. Prontinho, eu já terminei o meu. Olha só como ficou bonitinho. Eu adorei fazer, foi bem legal. E, crianças, não esqueçam que para formar um painel simétrico, precisa ser assim, ó. Vocês precisam repetir o mesmo desenho várias vezes, preenchendo todinha a folha. Tanto esse lado, quanto este daqui, ok? Estou curiosa para saber o que vocês criaram, que desenho vocês fizeram, certo? Não esqueçam de mandar uma fotinho para a prof conferir aqui de casa. Um beijo para vocês e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!